Fala galera, beleza? Mano Wimpy aqui trazendo pra vocês mais um videozinho do nosso quadro Primeiras Impressões e também agora incluindo vale ou não a pena comprar ou jogar este game, tá bom? Galera, é o seguinte, o quadro vai continuar se chamando Primeiras Impressões, porém eu vou adicionar isso no título especificamente para o Anfen, tá? Pra poder explicar pra vocês, ou sem mais delongas, né? Das pessoas que chamam de Anton, Anten, Antônio e enfim, por aí vai o tipo de nome que a pessoa chama, tá bom? Bom galera, o Anfen está recebendo diversas críticas negativas ao longo do seu lançamento, desde o seu beta gameplay que saiu, certo? E com razão em alguns pontos, mas eu vou trazer pra vocês 5 pontos positivos que podem fazer você gostar de Anfen e também que pode um pouco mudar sua ideia, porém eu vou deixar pra vocês uma perguntinha muito rapidinha Você costuma jogar os jogos hoje em dia por conta da mídia crítica que existe hoje em dia? Ou você costuma jogar os jogos por conta própria? Você vai e compra o jogo se você gostar? Ou se você não gostar, você deixa ele de lado? Reflita um pouquinho antes de você comentar neste vídeo E para aqueles que não me conhecem, eu sou conhecido no YouTube como Mano Imp, eu sou gerador de conteúdo de jogos estilo Diablo 3 Mas em específico, especialmente do Diablo Então, eu sou um jogador nato que gosta muito de jogos estilo grind e também grind shooter como The Division, Destiny, Borderlands, Fallout, coisas do tipo Tá bom? Então, este vídeo é uma opinião sincera de um jogador que adquiriu o Anfen e não gosta de Warframe e Destiny E eu vou explicar pra você por que eu não gosto destes dois jogos E eu sei que são grandes títulos no mercado do grind shooter, tá bom? Então agora, sem mais delongas, conta o seu like, sua inscrição no canal e vamos para o vídeo explicativo Bom galera, vocês estão vendo aí uma gameplay de fundo rodando do Anfen que eu gravei, tá? Num vídeo anterior meu que eu tava tentando explicar um pouquinho E acabou dando um probleminha no auge Então eu vou aproveitar esta gameplay que é de meu porte, tá bom? Não é uma gameplay gringa, igual alguns canais estão fazendo no YouTube Colocando uma gameplay gringa, falando que estão jogando no fundo E ao mesmo tempo, criticando o jogo em diversos pontos Como também reclamando do seu modo repetitivo de grind Mas eu vou deixar isso pra falar um pouquinho mais à frente Depois eu citar 5 pontos positivos do jogo e alguns pontos negativos Que eu acredito que precisam ser melhorados, tá bom? Então vamos começar um pouquinho aqui de um ponto positivo em questão da lore Pessoal, pra quem gosta de jogos ou filmes do estilo com mechas E você tem que lutar contra gigantes alienígenas e por aí vai Eu acredito que a lore do Anfen vai ser um ponto bem positivo pra você A BioWare de fato não focou muito na questão do single player do jogo Devido a ela querer explorar um pouco esse mercado de grind shooter Que é o RPG de multiplataforma online Onde você consegue jogar com outros jogadores E meio que te obriga a interagir com o pessoal A montar raids, no caso grupos de raids Pra você poder finalizar as famosas fortalezas dentro do Anfen A história se baseia no hino da criação Que é o Anfen of Creation dentro do jogo em si Que é onde despertou como se fosse do Pacific Ring Uma fenda temporal, algo do tipo Um negócio que caiu na terra E a partir disso daí, alienígenas começaram a aparecer e destruir tudo Onde a raça humana teve que evoluir Criar os Javelins, que são as lanças, né? Que são os mechas que você tá vendo aí no videogame play de fundo Para sobreviver Ao decorrer do tempo, os freelancers foram sumindo Onde existiu somente o Haluk, a Feia, o seu personagem em si E alguns outros ao redor do mundo que você tem que ir localizando e descobrindo, tá bom? Mas eu não vou dar muito spoiler sobre a Lore Mas a Lore, até então, do primeiro ato Que são quatro atos que foram desenvolvidos até então Vai ter mais atos de acordo com a EA Games Mas como a gente sabe, é a EA Games Então é meio complexo a gente acreditar nisso Mas do ato 1, a Lore, ela se baseia em contar um pouco sobre a sobrevivência dos freelancers Como eles evoluíram, como que eles conseguiram os Javelins Como eles vão fechar o Anthem of Creation Para não deixar cair na mão dos Dominions Que são os inimigos também Que é uma raça humana evoluída Que faz o uso da Javelin Tempestade, tá bom? Que é uma Javelin que possui danos elementais Então assim A Lore, se você jogar, vai te cativar de alguma maneira Os personagens são carismáticos Tem principalmente o personagem chamado Owen É um personagem muito engraçado Se você quiser dar uma olhada Tem lives gravadas aqui no canal Que eu rachei de rir com o personagem em si, tá bom? E eu acredito que é um ponto muito positivo Claro que se a Bioware dá aquele toque, né? Aquela pitada que ela sempre deu do Mass Effect 1 ao 3 Deixou um pouco a desejar com Andromeda Mas depois de passar do tempo ali, deram uma corrigida bacana Eu não sou jogador de Mass Effect Mas joguei 1, 2 e 3 no Xbox, tá bom? Eu gosto muito da Lore O Dragon Age nem se fala Tem uma Lore muito pica também Então eu acredito que a Bioware pode fazer um trabalho Com uma Lore muito bacana Em cima do One, vem proporcionando ao jogador Tanto aquela sensação boa de um jogo single player Focado em multiplayer Como também fazer com que você se apegue Ao personagem em si principal seu, tá bom? O jogo tem facções Que determinadas respostas que você dá Podem ser que você seja penalizado por isso Mas não igual no Mass Effect Pode afetar o seu final do jogo Ou algo do tipo Mas ele te penaliza Fazendo com que você perca pontos Entre as facções Que podem te agregar Quando você upar o nível de uma facção Você ganhar itens exclusivos de cada uma Tá bom? Segundo ponto positivo do jogo Que eu acredito É a questão gráfica do game Na beta gameplay A gente teve diversos problemas Com renderização Otimização gráfica Ping, latência E por aí vai Desde que o jogo saiu Pessoal Desde o dia 22 Que eu estou com o jogo em mãos De fevereiro Eu estou jogando E o jogo mudou pra água do vinho Pra mim Basicamente isso Vocês lembram que eu não conseguia jogar Agora o jogo roda no Ultra No meu computador Eu tenho um i7 7700K Com 16GB de RAM De DDR4 Tá bom? Uma placa 1060 6GB de GTX Tá? Da Galaxy É... E assim O jogo está fluindo muito bem Logicamente Como eu streamo e gravo gameplay Eu não consigo gravar ele no Ultra Porque requer um pouco mais De processamento ali E um pouco mais de RAM Pra poder fazer com que Ambos os aplicativos Na abertura do jogo O jogo flua normalmente E ao mesmo tempo a gravação Flua normalmente Por conta de eu ter apenas Um desktop Mas em questão gráfica O jogo está show de bola Tem alguns canais Que estão falando Que o gráfico de Anfem É ridículo E não chega nem ao pé De Destiny 2 Ou até mesmo Do nosso querido Free to play Warframe Eu pego e falo pra você Olha muito bem Essa gameplay de fundo Me fala se esse jogo Está feio Eu estou jogando ele no Ultra Nessa gameplay Que eu gravei pra vocês Eu consegui gravar Ele no Ultra E alguns pontos Tá bom? E me fala sinceramente Com todo o seu coração Aberto a críticas Construtivas O jogo está feio? Se você quiser ver A pessoa que falou Sobre o gráfico A pessoa que deu O veredito final O canal que falou isso É o canal da Central É um canal que era Focado em Overwatch Só que eles começaram A receber muitos pontos Negativos em cima Mas basicamente Os caras falaram Literalmente isso Os gráficos de Anten São ridículos Eles falaram dessa maneira E outras coisas Que na hora que eu chegar No grind Vocês vão entender Tem muita gente Falando mal do jogo Pra gerar visibilidade Para o canal E infelizmente Não chegou a jogar o game Então eu falo Antes de você opinar Sobre o jogo Jogue por um bom tempo Pelo menos E os caras falaram Mano, olha o respingo Se você dar uma olhada Bem a fundo no vídeo Você consegue ver O respingo de chuva Escorrendo em toda a armadura Cara Anfem Na minha humilde opinião Gráfica Tem um dos melhores gráficos Atuais No mercado de jogos Tô falando sério Não é puxando o saco Da EA Games Até porque eu não jogo Jogos da EA Games Com frequência Se você pegar A minha Origin O único jogo Que eu comprei De fato É o Anfem E eu jogo O Apex Legends Que é free to play também Tá bom? Que a EA acertou Muita mão naquele jogo Puta que pariu Jogaço pra caramba Mas falar que O gráfico de Anfem É ridículo Cara Vocês viram ali A movimentação pelo mapa A questão da armadura O nível de detalhes O jogo sofreu Um downgrade Tá? Porque assim Lá na E3 Quando ele apareceu A gente tava vendo Photorealistic Que é um jogo Onde a gente tinha sim Várias coisas em cima Da mesma forma Que aconteceu com O Sharted Drake's É... A Thief End Do... O fim de um ladrão Do Playstation 4 A gente viu uma coisa E recebeu um outro jogo Mas ainda assim O gráfico era surreal Quando saiu Entendeu? Então Cara Não seja esse tipo de pessoa Não fique Dando opinião Num jogo Sem você ter jogado o game Tá bom? Bom, esse foi o segundo Ponto positivo Que eu acredito Que muitos de vocês Vão gostar De fato Anfim é belíssimo Você tá jogando Pelo mapa Você tá andando Pelo mapa O nível de iluminação De sombras De efeitos São muito bonitos Não são enjoativos Não vai atrapalhar A sua gameplay E faz com que você Fique totalmente cativado Por tudo que você Encontra a sua volta Beleza? Profundidade no campo Então nem se fala Você tá de longe Voando com a sua Javeline Você vê o nível Tipo de água Árvore Chuva Caindo É muito Muito bonito mesmo Te juro Tô falando sério Galera Não tô puxando o saco Da EA Games Neste vídeo É foda pra caramba O gráfico desse jogo No Ultra Eu consigo jogar ele No Ultra Tranquilão Quando eu não quiser Fazer vídeo Não quiser fazer uma live Quer jogar um grind De boinha ali Só eu meus amigos Discord Eu boto o jogo No Ultra Porque é muito bonito Vocês não tem ideia Cara Bom Vamos lá então Pro terceiro ponto Positivo do jogo Que eu queria dizer Pra vocês Jogabilidade A jogabilidade de Amphen É extremamente simples E fácil de você aprender Decorar os comandos E até mesmo A questão De planar Voar E por aí vai Eu jogo Como vocês estão vendo Aqui mostrar pra vocês Eu jogo no controle do Xbox Mas eu fiz o teste Tanto no teclado Como também No controle Então eu digo pra vocês No controle Ele flui muito melhor Do que até mesmo No teclado No teclado Um pouquinho É um pouco difícil Pra você Poder Fazer A questão de planar Com a sua Javelin Que no caso É você Locomover com ela Igual você tá vendo No vídeo de fundo Tá Mas nada que você Mexer um pouco Na sensibilidade Do seu mouse E coisa do tipo Da câmera Você não consiga De fato A jogabilidade de Anthem É extremamente Simples e prática De você aprender E de decorar Combos de personagem No caso De você Usar as habilidades E fazer o combo Que é o encadeamento Por exemplo Você usa um golpe Gelo Depois você encadeia Com um golpe elétrico O combo É extremamente simples Não é nada complexo Os personagens São rápidos A mobilidade É boa É muito bem fluida Então Eu dou um ponto Muito positivo Pra questão da jogabilidade Porque Olha Tem jogos desse estilo Que é difícil Você jogar desse jeito E o Warframe Por exemplo Que é o jogo Free to play Ele valoriza muito Na jogabilidade Também A jogabilidade De Warframe É extremamente Boa Então assim Quando eu joguei Warframe Eu senti que A jogabilidade de Anthem E Warframe São muito parecidas Então isso me agradou Bastante Tanto que eu tô jogando Com um personagem Que vocês estão vendo No vídeo Que é o Interceptor Que é basicamente Um ninja dentro Da Javelins É muito pica Esse personagem Eu acho ele Muito mais da hora Até mesmo Que a classe ancestral Que é a tempestade Que ela vem dos Dominions Tá bom O quarto ponto positivo Que eu achei O leveling do jogo Tá O leveling do jogo É um leveling Tranquilo Não é um leveling Pesado Injoativo Que vai Tipo assim Vai demorar Horas e horas Pra você upar Do 10 ao 11 Ou do 11 ao 12 Tá bom Eu joguei cerca 16 horas Eu tô no nível 17 Com a minha Javelin É Uma outra coisa positiva Você não precisa Ficar criando personagens Novos Dentro do seu leveling Pra que você possa jogar Tá Com as outras Com os outros mechas Outras Javelins No caso As outras lanças Tá bom Você vai O pano de level Você vai desbloqueando Todas as Javelins Então quando você chegar No nível Se eu não me engano De 16 Você libera a terceira E no nível 20 Ou 24 Algo do tipo Você libera a última Então você pode ficar Trocando as suas Javelins Dentro do jogo Sem criar um novo game Pra você poder usufruir De todos os mechas Em si E poder brincar E poder brincar com eles Tá bom Isso é um ponto positivo Porque até mesmo Evita de você Ficar criando personagens O tempo todo Pra poder jogar Com determinada armadura Legal E o quinto Ponto positivo Pra mim dele É a questão Te desafiar E por que que eu digo isso? O Anfim Ele tem 3 níveis De jogo inicial Que é o fácil O normal O difícil Tá? Esses 3 níveis de jogo Você consegue jogar normalmente No difícil No difícil As fortalezas No early game É extremamente foda Você moscou Tomou dano Já era Você moscou Fudeu Quando você chega No endgame do Anfim Que é o nível 30 Que é onde você começa A aumentar o nível Do seu Javelin Como se fosse Um nível luz Do Destiny Você libera O Grand Mestre Que é um nível De Grand Mestre Nível 100 mais 300 mais E 500 mais De poder Então assim Até agora Não teve Um streamer Que chegou No Grand Mestre 500 mais De poder Da Javelin Pra fazer As fortalezas Porém Quando você chega No final do jogo É liberado 3 fortalezas Pra você fazer Até o lançamento Do segundo ato A EA falou Que a cada duas semanas Do lançamento Do jogo Eles iriam preparar O lançamento Do próximo ato E será totalmente Gratuito Porque você pagou No jogo completo Ele pode ter saído Picado até então Mas O jogo em si Ele vai te dar Todo o conteúdo Gratuito Tá bom Então assim O grind do jogo É gostoso Você tem que Grindar Nas fortalezas Ou no modo livre Que é igual O vídeo que vocês Estão vendo No fundo É o modo livre Que eu estou Utilizando Mais ou menos Com uma hora e meia De modo livre Você fazendo Os eventos especiais Que aparecem pelo mapa Buscando o contrato Dentro da cidade Finalizando esses Contratos do jogo Você consegue Farmar uma boa Quantia de moedas O canal da central Fez um ponto negativo Muito escroto Que eu acho Que eu vou até citar Porque eles falaram Que você só consegue Farmar coisa de 50k Se você jogar Até o final do jogo Teve uma live minha Que se eu não me engano Foi Um antepenúltimo episódio Da lista do Do anpen Eu fiz uma hora e meia De modo livre Farmando a Quest das tumbas Que você tem que encontrar Os antigos túmulos Da General Tarsis Pra você poder encontrar A localização da Javelin dela Tá bom Eu farmei coisa De 15k de gold Só nessa Uma hora e meia De farm No modo livre Então assim Dá pra você farmar Uma boa quantia de gold E poder equipar As suas javelins Com cosméticos Tá bom Lembrando que O canal da central Também falou Que a EA Iria colocar Javelins A custo de money Cara Tem muito canal Que falou isso E eu desminto Pra vocês pessoal A EA Games Não vai colocar Classes com money Não tem como Fazer isso O jogo só tem 4 javelins Que é A tempestade A interceptador O patrulheio E o colossus Esses 4 mechas São as 4 classes Que vai ter no anpen Não vai ter classe Se futuramente Sai alguma classe Eles já falaram Que eles não vão Cobrar por classe Eles não podem Cobrar por classe Tá bom O jogo não tem como Ser pay to win Ele não tem pvp Igual a galera falou Pay to win Além de ser bite O play ser pay to win Não tem como O anpen ser dessa maneira Tá bom Então tira isso da sua cabeça Se você tá com essa visão Se colocar isso na sua cabeça Deleta Não tem como o anpen Não tem como o anpen ser pay to win A skin não vai afetar A skin não vai afetar na sua gameplay Beleza Então tira isso da sua cabeça Tranquilo Você consegue comprar Os cosméticos do jogo Tudo com moedas Do próprio game Se você quiser comprar Moedas a parte Pra você comprar Um cosméticos dentro do jogo Você consegue Mas se você quiser É só você farmar A quantidade de grana Que você precisa Dentro do jogo E comprar dessa maneira A skin que você tanto deseja Tá bom Ou se não O vinil que você deseja Que é uma Uma pintura a mais Na sua javelin Pra você tá modificando Tá bom É Então pessoal Esses foram os pontos positivos Tá Que eu deixei pra vocês Quem é jogador de Monster Hunter The Division Dash Vai gostar de Anfen O Anfen tem Um carisma Muito pica E o cara que falar pra mim Que o gráfico do jogo É ridículo O cara não jogou o game Esse jogo É sério Esse jogo até no low É bonito cara Não tem como A galera falar Que o gráfico desse jogo É ridículo cara Igual a Central falou Cara Eles não jogaram o jogo Me desculpe Se você é alguém da Central Alguém mostrar esse vídeo pra Central E eles assistirem Cara Vocês não jogaram o jogo Pra tá falando o que vocês estão falando Desculpe Mas vocês Tão dando uma opinião Muito estranha Em cima disso Beleza É Sem mais delongas agora Pessoal Deixa eu só voltar o vídeo Aqui pro início Tá Pra não ter probleminha É o seguinte Eu vou dar uma pausa aqui Num lugar que eu consigo Explicar pra vocês Melhor A questão Quer ver Vou deixar aqui Pausado Neste ponto do vídeo Em cima É Um dos problemas De Anthem Não, deixa não Não tá rodando Não vou falar nada Do gráfico agora Mas Os problemas de Anthem São Queda de servidor Loading Em quantidade excessiva Tá bom E a outra coisa Que o pessoal fala É A questão de latência Bom Então vamos lá Esses três pontos São pontos que prejudicam O jogo online Tá bom A questão de loading Excessivo É o seguinte Se você estiver jogando No modo livre Você não vai ser atacado Por loading Excessivos Mas o Anthem Eu acredito que seja Por quê A BioWare EA e a Frostbite Eles fizeram o seguinte Eles focaram o seguinte Se a galera quer jogar Farmando itens Farmando eventos especiais Farmando contrato No modo solo Você não vai ser atingido Por loading Então você vai poder Navegar pelo mapa tranquilo Ir aonde você quiser No lugar que você quiser Sem ter problema algum Com loading Mas se você for fazer Uma missão Algum contrato Que é necessário Você jogar com o seu grupo Vocês sempre tem que Permanecer juntos Porque senão Você vai acabar sendo Levado até essa pessoa É Por Você vai Como é que eu falo Sem você desejar Você vai ser obrigado A ir direto Tá bom Então o que vai acontecer Vai aparecer uma notificação Na sua tela Que você está muito longe Da sua equipe E você vai sofrendo Um loading de game Dentro da partida Para que você chegue No seu grupo Ou perto deles Tá bom Então isso é um ponto negativo Eu acredito que sim Claro Ele está focando No modo de grupo Gameplay em grupo Mas Essa quantidade de loadings A cada vez que você vai Para um negócio Tem um loading Então por exemplo Você está dentro de uma área Que é a praça Dos freelancers lá Quando você chega Em um determinado nível E você libera esse acesso Que é onde você consegue Ver todos os jogadores De um fim Naquele momento Naquele local Mexendo no seu meca Mexendo no baú Mexendo na loja Procurando missão Coisa do tipo Conversar com eles Interagir com a galera Tem essa praça Igual tem No Destiny No Destiny E por aí vai Tá bom Como se fosse uma cidade Principal Na verdade é um núcleo Dos freelancers Dentro do Fort Tarsis Que é a cidade Principal do jogo Então assim Você abre A questão da forja Dentro desse lugar Tem loading Você sai dele Tem loading Você vai na loja Tem loading Sai da loja Tem loading Vai no baú Tem loading Sai do baú Tem loading Então é essa quantidade De excessiva de loading Que acaba deixando um pouco Chato A questão de você Sempre ter que aguardar Para fazer alguma atividade Dentro do jogo Tá bom A questão da latência Tem gente reclamando Falando que a latência Que você atira Usa skill Essas coisas Tá tendo problema de ping Eu até agora Não tive nenhum Mas é um ponto negativo Isso atrapalha bastante A questão da jogabilidade Em multiplayer Principalmente jogos Desse estilo The Division Diablo Borderlands Warframe Enfim Destiny Que usufruem Além do FPS Da sua máquina Usufruem da sua internet É um pouco complexo Né gente Eu entendo esse lado Aí também E Eu acho que é isso Pessoal Essa é minha avaliação Primeira impressão Que eu tive Sobre o jogo É Opinião final O Anfim Ele é um jogo Grind shooter Ele é feito Para pessoas Como eu Como Arena Ox Como você Que joga Diablo Aqui no canal E assim Pessoas que procuram Um single player No Anfim Esquece cara Você não vai encontrar Eu não estou dizendo Para você não jogar Porque assim Ele mescla O single player Com o multiplayer Então Fica uma mesclagem legal Entendeu Só que Ele é um jogo Feito para pessoas Que gostam de grind Intensivo O pessoal da central Falou o seguinte O jogo É repetitivo O jogo Tem armas repetidas Porra Me fala Que jogo Que não tem arma repetida Me fala É sério Me fala Que jogo De estilo grind Não é repetitivo Me fala Se você está falando Se vocês Se vocês A central Usaram Esse ponto Vocês tem que dar jogos São multiplayer Que não fazem uso disso Cara Não tem É muito sem noção Você falar Que um jogo de grind É repetitivo Porque você está Você está comprando o jogo E jogando o jogo Dessa maneira Porque você sabe Que ele é repetitivo Então você Não pode simplesmente Usar isso Como ponto negativo Numa opinião Cara É a mesma coisa Que eu falasse Eu não vou jogar Diablo Porque Diablo No modo aventura É repetitivo Eu não vou jogar PFX Iron Porque PFX Iron Na hora que você For completar os mapas É repetitivo Eu não vou jogar Dead Division Porque na hora que eu For farmar Na zona perigosa Do Dead Division É repetitivo Cara Não tem nexo Não vou jogar World of Aircraft Porque sempre que eu For fazer o raid É o mesmo intuito É repetitivo Cara Não tem nexo isso Enfim Além deles falarem isso Eles falaram que Que o farm do jogo É porco Que a crafting Do jogo É porco Cara O endgame Do Anfem Vocês não chegaram Nem perto Do endgame Eu não cheguei Tem gringo Na Twitch O cara não chegou Ele tá no segundo nível Do Grand Mestre Vocês não tem ideia Que vocês estão falando Sério Falar que as armas Do Anfem São repetitivas Mas é lógico Cara São armas Elas atiram Sniper de precisão Faz o que? Qualquer jogo de FPS Sniper de precisão Faz o que? Cara Enfim galera A questão de farm De itens Tem item comum Item comum verde Item especial Que são os azuis Item roxo Item lendário Os lendários Você só pega Quando você chega No nível 30 E começa A farmar No endgame Do jogo É pica Não é fácil Você pegar isso Além disso O jogo Possui 4 titãs No modo livre Que você ganha Um vinil de caçador De titã Que eles são Extremamente difíceis De você tretar Se você não Se você não Se você não tiver Poder de javelin Além do nível 30 Coisa do tipo Você não passa Mas enfim A galera da central Bostejou muito Falando do jogo Eles pegaram Um vídeo gringo Traduziram Tudo que o cara Falou Colocou na opinião Do vídeo deles E simplesmente Eles falam Que jogou Mas não jogou Todos os vídeos Todos os vídeos De Anfem Dos caras É uma gameplay De um gringo Jogando E eles pegam E criticam O jogo Tem um outro Canal brasileiro Que o cara Falou Que o jogo Vendeu O Anton Ele fala Anton O jogo Vendeu Menos que Dash Nenhum Cara Você tá comparando Vendas Mano Se você quer jogar Um jogo Você vai e compra Igual eu falo Pro Diablo Aqui no canal Eu critico Muito o Diablo Pelo descaso Da Blizzard Em cima do game Não é porque O jogo é ruim Tá ligado O jogo é bom Não é ruim Só falta conteúdo É o que eu falo Todo mundo sabe Mas Essa é a minha opinião Sincera de Anfem Eu mano Imp Comprei o jogo Paguei 183 reais Comprei aqui Na G2A Ativei na Origin E só alegria Jogaço Fica das galáxias Me cativou muito A gente tem Uma opção gratuita Se você quiser jogar Que é o Warframe É bem Parecido com Anfem Tipo Bem mesmo E é isso Tá Eu espero Que esse jogo Tenha esclarecido Uma opinião Pra vocês Não deixe Ser levado Por críticas De canal Que não Não joga Jogos de grind Looter Tá bom Grind shooter Coisa do tipo Porque É totalmente Sem nexo Um cara Que faz vídeo De notícia Falar que um jogo De grind É repetitivo Sabe É totalmente Sem nexo Isso galera Falar que os gráficos Do Anfem É ridículo Que o jogo É enjoativo Que o jogo Não sei o que A pessoa Não jogou A pessoa No mínimo Ela tem que ser um jogador Forte de grind Tá bom Ela tem que ser um jogador Que joga esse estilo de jogo Pra falar que o jogo é ruim Tem canais gringos Que de fato Fizeram uma crítica negativa Em cima do jogo Muito boa Que eu concordo Em vários pontos com ele Mas O jogo mudou Da água Para o vinho Cara Da beta Gameplay A gente Crucificou muito O game Na questão da beta O jogo Original É outra coisa Eu tô jogando Outro jogo Aqui É sério Vocês não tem ideia O jogo tá muito bom Muito divertido É A EA Games Tá fazendo manutenções diárias No jogo Pra poder corrigir bugs Então assim A maioria das vezes É o jogador Que estraga o jogo Por que que eu digo isso? Teve jogador gringo Que já usufruiu De um bug Pra ficar farmando o baú Igual no Destiny Sem parar Pra pegar a loot Armava Bugava O baú Pegava Bugava O baú Pegava Bugava O baú Pegava Então eu falo assim No final das contas Quem acaba estragando o jogo É o jogador Não é a empresa Tá Mas Enfim É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desculpa o desabafo No final do vídeo Mas é que assim Cara Eu não sou fanboy da EA Games Mas Anfim Me chamou muita atenção Quando saiu Porque porra Mesclou tudo RPG Grande Meca Que eu curto pra caramba Alienígena Estilo Pacific Ring Que eu falei Porra mano Quando eu assisti Pacific Ring Eu falei Imagina a sensação De você Usufruir De uma armadura destra E tá com um bicho desse tamanho Cara Enfim te proporciona isso De uma forma muito bacana Sem contar que a gameplay Dele em terceira pessoa É fenomenal É muito boa mesmo Cara Então é isso pessoal Fica a minha opinião pra vocês De primeiras impressões Sobre Anthem Se vale ou não A pena jogar Eu acredito que é aquilo A gente só descobre Quando a gente compra o jogo Ou se a gente realmente gosta ou não Não deixe de ser levado Pela crítica Porque eu já ouvi muita gente Reclamar de Kingdom Hearts No lançamento do Kingdom Hearts 1 E quando eu joguei o jogo Era totalmente outra coisa Entendeu Tem muita gente que reclama Do Zelda Breath of the Wild De ser um jogo estilo Dark Souls Ou um estilo Skyrim Com os elementos Que quebra a arma Você crafta a arma Coisa do tipo E o jogo é fenomenal É um jogo É uma obra-prima do Zelda Entendeu Então assim A gente sempre vai ter uma pessoa Pronta pra atacar um negócio Pra gerar intriga na internet Entendeu Hoje em dia A população em forma geral O ser humano em forma geral Ele procura Sempre alguma Bostinha Pra reclamar de algo E com jogos Não é diferente Tá bom Mas virar pra mim Falar que Anfim Tem um gráfico ridículo Que o grind do jogo É enjoativo Que o jogo não tem missões Que o jogo não tem conteúdo É pra foder o cu da bonda Cara Que o jogo tem missão O jogo tem farm O jogo tem grind O jogo tem fortaleza Cara É um jogo de grind Não tem mais nem o que falar Simplesmente falei É grind O jogo vai te jogar Ele vai te obrigar A repetir diversas vezes Aquela fortaleza Até você dropar O item específico Do boss que você quer Ele vai te obrigar A fazer isso Qualquer jogo faz isso Monster Hunter Quantas vezes Você tem que matar A porra de um animal Lá De um bicho Pra você dropar A quantidade de escamas Dele pra fazer uma armadura Me fala É um jogo de grind Ele é repetitivo Ele é repetitivo Mas o cara fala pra mim Que o jogo repetitivo É... Ai meu Deus do céu Enfim galera Fiquem com Deus Um grande abraço Mano Wimp Se você chegou nesse vídeo Através de informações de Anfim Espero que você tenha gostado Deste vídeo Comenta aqui embaixo O que você achou Dá like Se inscreva no canal Compartilhe Tamo junto Um grande abraço Valeu Falou Tchau Tchau E... Paz E até a próxima Ai meu Deus Tem hora que eu me exalto Tem hora que não dá Pra segurar Tem hora que não dá Tchau... Tchau